Graças a Deus eu creio no sobrenatural. A palavra de hoje da parte do Senhor desde o pôrpito foi dirigida a nós para nos lembrar que o tempo não desgastou Deus. O tempo não tornou Deus menos forte, nem menos santo, nem menos fiel. E é baseado nesse poder de Deus que jamais falhará na tua vida. Eu estou invocando o poder de Deus sobre você. O romper de Deus sobre esta tua semana. Submeto essa semana ao poder de Deus na tua vida. Tudo que fizer prosperará a glória de Deus e a tua retaguarda. Em tudo que você bater, que seja a porta, ela vai se abrir. Que seja plantio, a colheita vai chegar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ninguém mais fecha a porta na tua frente. Nenhuma busca tua termina em vão. Esta semana não é de angústia, não é de desavença no lar. Esta semana é de dormir e ter o sono do justo da justa. Profetizo que nesta tua semana o Senhor se revelará como forte Deus e guerreiro na tua vida. Te dará tudo o que você tem crido e confiado nele. Esta semana de fato não vai terminar com a tua tristeza, com derrotas, com pensamentos negativos. Mas termina com você contando grandes testemunhos do que o Senhor tem feito pela tua vida. Sabe por que eu oro? Porque eu ainda creio nessas coisas. Amém e amém.